Ai, eu não consegui acabar o vídeo de geografia. Nem eu. Eu consegui, ficou ícone. Ok. Mas, sobre o trabalho de matemática, o que vocês vão fazer? Hein? Vamos fazer um aplicativo de calcular juros, e você? Uma vídeo aula de circunferências. Vão muito mal. Oi, meninas. Eu vou fazer um vídeo maravilhoso sobre probabilidade. Querem saber o que é? Então, a história da teoria da probabilidade teve início com os jogos de cartas, dados e de roleta. Esse é o motivo da grande existência de exemplos de jogos de azar no estudo da probabilidade. A teoria da probabilidade permite que se calcule a chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório. Vejo vocês na escola. Beijinhos. Amado, olha pra frente. Obrigada, Daniela. Continuando. A probabilidade permite que se façam previsões sobre a chance de um acontecimento ocorrer em certo experimento aleatório, a partir da análise dos resultados obtidos. Se for repetido, nas mesmas condições, um grande número de vezes. Por exemplo, o lançamento de um dado ou de uma moeda. No caso do dado, podemos ter seis resultados diferentes. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E, no da moeda, dois. Sendo cara ou coroa. Esses dois experimentos são, então, aleatórios por possuírem resultados imprevisíveis. O conjunto de todos esses possíveis resultados é chamado de espaço amostral e é indicado pela letra grega ômega. Ao jogar duas moedas, podemos observar o resultado ômega igual a cara-cara, cara-coroa, coroa-cara, coroa-coroa, ou seja, todos os números de casos possíveis. Um evento é todo subconjunto de ômega, indicado por uma letra maiúscula do alfabeto. A partir disso, você escolhe qual evento você quer que seja a resposta, e esse é o número de casos favoráveis. Para calcular a probabilidade, é usada a razão de probabilidade, que é dada pelas possibilidades de um evento ocorrer, levando em consideração o seu espaço amostral. Essa razão, que é uma fração, é igual ao número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Mas existem algumas regras de probabilidade, e essas podem envolver as diferenças entre e e ou. A regra do ou se dá em conta a acontecimentos exclusivos, ou seja, acontece um ou acontece o outro, necessariamente. Já a regra do e, a ocorrência de dois eventos independentes não afeta a probabilidade de um sobre o outro, ou seja, o resultado de um lançamento não influencia no outro. Oi, amiga. O que você tá fazendo aqui? Cheryl, você estudou prova, né? Sim, Mori. Me passa os exercícios aí, por favor. Claro, Betis. Mando pra você por WhatsApp. Mandei pra Tony também. Aliás, você enfermiu sua ontologia? Ainda não. Precisa de ajuda? Por favor, fada. Claro que te ajudo, Chuchu. Oi, gente. Passei aqui pra avisar que eu finalmente consegui entender probabilidade. Graças a Deus, Cheryl. Obrigada, ícone. Vou mostrar pra vocês alguns exercícios que eu aprendi. Então, primeiro, gente, ao lançarmos dois dados não viciados, qual a probabilidade de obtermos um primeiro número ímpar ou a somente ele seja seis? Começamos pelo número ímpar. Em um dado, pode-se ter seis possibilidades de números que podemos obter. Porém, apenas três serão ímpares. Ou seja, temos seis casos possíveis e três favoráveis. Nesse caso, temos o lançamento de dois dados. O espaço amostral será determinado pelo produto entre os eventos decorrente de cada universo de resultados possíveis. No dado, o espaço amostral é composto de seis eventos e, como são dois dados, sabemos que o espaço amostral terá seis vezes seis elementos, totalizando 36. No lançamento dos dois dados, a possibilidade de parceria entre as fáceis para que a soma seja seis será um e cinco, cinco e um, dois e quatro, quatro e dois, três e três. Ou seja, cinco possibilidades. Assim, a probabilidade será cinco dividido por 36, sendo cinco o número de casos favoráveis e 36 o número de casos possíveis. Agora, por serem eventos independentes um do outro, somamos os resultados para obter a resposta final. Três sextos igual a 18 trinta e seis avos. Cinco trinta e seis avos mais 18 trinta e seis avos é igual a 23 trinta e seis avos. 26 dividido por 36 é igual a 0,678. E, para transformarmos em porcentagem, precisamos multiplicar por 100. Assim, no lançamento de dois dados, a probabilidade de obtermos um primeiro número ímpar ou a soma das faces voltadas para cima é igual a seis, será de aproximadamente 63,8%. Agora, para o segundo exercício. Um casal sempre sonhou em ter dois filhos, uma menina e um menino. De acordo com a genética, qual é a probabilidade de o primeiro filho desse casal ser uma menina e o segundo ser um menino? Como a probabilidade de nascer meninos ou meninas é a mesma, 50%, e o nascimento de um filho não exerce influência sobre o outro, a probabilidade de nascer uma menina e, posteriormente, um menino é de meio vezes meio, ou seja, um quarto. E, por último, o terceiro exercício. Em um jogo de bingo, são sorteados, sem reposição, bols numeradas de 1 a 75, e um participante concorre à cartela reproduzida abaixo. Em um jogo de bingo, são sorteados, sem reposição, bols numeradas de 1 a 75, e um participante concorre à seguinte cartela. Qual é a probabilidade de que os três primeiros números sorteados estejam nessa cartela? Observe que a cartela contém 24 números entre um universo de 75 que serão sorteados. A chance dos três primeiros números dessa cartela serem sorteados nas três primeiras rodadas respeita a seguinte ordem. Primeiro sorteio, 24 de 75. E, por termos tirado uma bolinha, no segundo sorteio, 23 de 74. No terceiro sorteio, 22 de 73. Calculamos a chance realizando o produto entre os eventos. 24 dividido por 75, vezes 23, dividido por 74, vezes 22, dividido por 73. Isso é 12.144, dividido por 405.150, que resulta em 0,03. Então, a chance dos três primeiros números sorteados serem da cartela é de 3%. Amor, como foi a escola hoje? Foi bom. Meu vídeo de probabilidade ficou ótimo. Mas tiveram partes ruins. Tipo um texto, que todo mundo foi mal. Bem mal. Mas isso não importa. E qual a probabilidade de você me beijar agora? Deixa eu fazer as contas. 100% bem. Então, meninas, esse foi meu vídeo sobre probabilidade. Espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitem. Vejo vocês na escola. Abraço, Cheryl. Oh, meu Deus. Ficou muito bom. Melhor que o meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query